Muito bom dia a todos os presentes nesse momento no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Vamos dar início à audiência pública que trata do projeto relacionado às emendas impositivas. Bom dia aos nossos telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, canal aberto 18.2, pelo YouTube e também pelo Facebook. Neste momento convido para fazer parte da mesa, integrante da comissão especial, vereador vice-presidente da comissão, Adhemar Pozobon, e também a vereadora Celita da Silva, que faz parte da comissão como relatora. Registrando a presença, representante da Prefeitura Municipal, Sr. Marcos Mascarenhas, representando aqui o Prefeito Municipal e também a Casa Civil, e Anisete Fontana, Secretaria de Finanças do município. Presença, também nosso procurador Lucas Sacol, setor legislativo nosso conhecido Astrogildo, assessores de vereadores, nossa imprensa presente também. Inicialmente, vamos ler, então, o edital que foi publicado sobre a realização desta audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial constituída para analisar o projeto de emenda à lei orgânica, número 8766, barra 2018, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas, para participarem de audiência pública, com a finalidade de debater o referido projeto, de autoria do Poder Legislativo, o qual visa acrescentar o artigo 112-A à lei orgânica do município de Santa Maria, com a seguinte redação, as emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória, a ser realizado no dia 7 de novembro de 2018, quarta-feira, às 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Vale Machado, número 1415. Vereador Alexandre Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convido também a fazer parte da mesa a assessoria técnica representada aqui pelo Ricardo. Ricardo Zago, a Elisângela, não se faz presente. A partir desse momento, então, daremos início à nossa audiência, passando a palavra para os nossos integrantes, vereador Adhemar, e depois a vereadora Celita. Bom dia, vereador Vanderlei, presidente desta comissão especial. Uma saudação muito carinhosa, já parabenizando a vossa excelência pela brilhante ideia de colocar esse projeto aqui e que a gente vai debater hoje aqui. vamos ouvir atentamente a explanação que o Ricardo Zago, nosso técnico do Poder Legislativo, vai passar para a gente aqui. Eu tenho dito nas audiências públicas da preocupação que a gente tem de trazer as pessoas, mas, quando a gente não tem a quantidade, nós temos a qualidade. Então, as pessoas que estão aqui têm muita qualidade e é de extrema importância. Vou fazer uma saudação à minha colega, professora Celita, e também tenho dito, professora, que temos ideologias partidárias diferentes, mas trabalhamos numa mesma linha. E demonstramos isso logo após o período eleitoral, quando a senhora foi eleita pela primeira vez, eu já estava no meu segundo mandato, quando conversamos lá no seu território, na Coab Teneves, onde falamos das pessoas com deficiência, onde tínhamos um trabalho, a qual a senhora se agregou. Então, parabéns pelo seu trabalho, é muito bom fazer parte dessa comissão junto com a senhora também. Queria, com a permissão do nosso presidente, convidar o Marco e a Nizete, para sentar mais aqui para frente, já que nós temos pouca gente aqui. Vamos usar o lugar dos vereadores, fazer uma saudação ao vereador Juba, que eu ouvi chegar aí também, ao vereador Deco, que está aqui na casa, toda a assessoria aqui, nosso procurador Lucas, o Astrogildo, lá da diretoria legislativa, toda a nossa imprensa, e desejar uma boa audiência pública a todos aí. Muito obrigado. Passamos a palavra, então, à nossa relatora do projeto, o vereador Asselita, para fazer a sua saudação. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, aos que estão presentes, aos que nos assistem, aos colegas aqui da minha esquerda, o Ricardo, parabenizá-lo, vereador Vanderlei, pela iniciativa, e dizer que é um privilégio estar participando desta comissão, que faz e com certeza fará diferença nos nossos mandatos, nestes e nos futuros mandatos. Dizer, agradecer as palavras do vereador Ademar Pozzobon, sinto-me ilusão geada, e a recíproca é a mesma. Que tenhamos um dia de trabalho, uma manhã de trabalho de sucesso. Quem ganha com isso é a Sociedade de Santa Maria. Acredito muito que não é por acaso que estamos nesta comissão, nos nossos pleitos, porque quem mais precisa, e quem realmente está do outro lado, nos assistindo, e esperando de todos nós um bom trabalho, são os santamarienses, são as pessoas que acreditam em cada um e cada uma de nós. Então, que esta comissão, que esta assembleia, que esta plenária, possa estar realizando hoje um trabalho de excelência. Obrigada. Quero registrar também a presença do Leonardo Cortes, aqui, representando a Secretaria de Assistência Social. Leonardo, por gentileza, pode passar, ocupar as nossas bancadas que estão à disposição dos presentes. O objetivo do projeto, então, as emendas impositivas, é realmente fazer com que, efetivamente, os vereadores, e aí eu sempre friso que não é um projeto para esta legislatura, é um projeto que vai ficar para sempre, aqui na Câmara Municipal, e assim sucessivamente em todas as legislaturas que virão pelo futuro, que vai proporcionar efetivamente a que nós, vereadores, podemos realizar, de fato, algo pelas comunidades às quais nós somos os verdadeiros representantes. Porque nada mais justo que nós que estamos no dia a dia, nós que vivemos o dia a dia presente nos bairros, soubemos a verdadeira necessidade, muitas vezes, sabendo o que pode ser feito, sabendo a solução, mas que sempre ficamos na dependência do Poder Executivo. Desta forma, acredito que nós possamos até colaborar com as administrações, no sentido de, muitas vezes, realizar e fazer acontecer aquilo que realmente precisa ser feito. E eu cito como exemplo a reforma, daqui a pouco, de uma sala de aula, a recomposição das paradas de ônibus, a manutenção das praças, dos bairros, na parte da saúde, principalmente, porque no somatório das emendas, conforme vai ser agora detalhado, mas no somatório destas emendas, 50% é obrigatório a colocação na saúde. No somatório, isso em números hoje, daria em torno de quase 3 milhões aplicados obrigatoriamente nas nossas unidades de saúde. Então, isso, eu considero que não é pouco, e que tantas e tantas, eu que vivi isso dentro da unidade de saúde, muitas vezes, de maneira precária, trabalhando, com muita necessidade, de toda a ordem, e é uma maneira, então, daqui a pouco, de a gente colaborar com a própria administração, que muitas vezes não consegue atender isso. E desta forma, vereadores e senhores, e público presente, eu acho que é uma maneira, sim, que efetivamente a gente pode chegar mais próximo disso. E também a outra parte, que são os 50% daquilo que, do montante, do valor, que será aplicado em infraestrutura, naquelas situações que eu já citei. E para esse, o projeto todo tem um rito, e dentro disso, a gente tem o acompanhamento da nossa assessoria técnica, que é quem vai, nesse momento, fazer uma apresentação, nos detalhar, passo a passo, como funciona, como realmente, ele vai acontecer, da forma legal. Eu passo a palavra ao Ricardo, então, que vai fazer essa apresentação para nós. Posterior, a gente vai deixar o microfone de à parte, para a troca de informações. dúvidas, pode usar o microfone da parte, e a gente vai estar respondendo de acordo com as perguntas. Obrigado. 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 Uma saudação ao vereador Deco, presente agora. O vereador Ademar já tinha lê saudado, mas o senhor... Vereador Juba também, por favor, por gentileza. Maicon, representante do diário. Bom, vamos dar início. Bom dia a todos os presentes. A assessoria técnica preparou umas lâminas aqui para tentar, da forma mais didática possível, esplanar e informar aqui, no caso, como funciona o orçamento impositivo. Isso faz parte de um processo, porque, vamos dizer que nós estamos na primeira etapa, para que o texto da emenda constitucional nº 86, de 2015, possa ser inserido na nossa realidade. A primeira providência é uma emenda à lei orgânica, a nossa Constituição. E, posteriormente, nós temos outra fase, que é a alteração do regimento interno, onde nós teremos todo o rito e normas de como vai tramitar o processo de emenda impositiva. E, além dessas duas alterações, lei orgânica do município e regimento interno, nós também devemos, na sequência, promover uma alteração, ou já, quando da tramitação da lei de diretrizes orçamentárias para 2020, já está inserida a questão do orçamento impositivo. Ficando claro que é um processo que está iniciando e vai culminar lá com a aprovação, digamos assim, da lei de diretrizes orçamentárias 2020, que é a lei que trará as diretrizes para a lei orçamentária anual de 2020. Então, nós estamos iniciando um processo. E, ao iniciar esse processo, nós preparamos, então, essas lâminas que procuram, que a gente procura deixar o mais didático, repetindo, possível, como vai ser, como vai ficar o nosso texto e como vai ficar a nossa legislação em relação à emenda constitucional nº 86, 2015. Então, esse projeto de lei orgânica, nós vamos passar as lâminas, trata, então, de inserir no texto da lei orgânica do município a emenda constitucional nº 86, 2015, que confere a possibilidade dos municípios poderem, via Câmara de Vereadores, apresentarem as emendas impositivas. Digamos assim, na mesma linha, uma analogia um pouco ampla, do que hoje acontece na Câmara Federal. Então, iniciamos falando que, como está na nossa lâmina aí, por efeito da promulgação da emenda constitucional nº 86, 2015, ela torna obrigatória a execução de emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, sendo que metade do valor das emendas deverá ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Mais à frente, nós montamos uma lâmina exemplificando como ficaria na prática a aplicação dessa emenda. A receita corrente líquida, ela faz parte de um conjunto de receitas, principalmente receitas tributárias, e é um cálculo que nós não vamos colocar aqui, nós vamos colocar o que seria hoje o total de receita corrente líquida, quanto, mais para frente, quanto que representa 1,2% em cima da receita corrente líquida, qual seria o valor total destinado a emendas impositivas, nós vamos também colocar mais à frente quais as diferenças principais entre o que está sendo proposto e o que já existe, que é a emenda autorizativa. Vamos em frente, então. Como já falou o presidente da comissão anteriormente, a metade das... da emenda, do valor de emendas impositivas, e a emenda é individual, por exemplo, por gabinete parlamentar, obrigatoriamente tem que ser aplicado em a SPS, ou seja, Ações e Serviços Públicos de Saúde. Então, nós colocamos aqui o que nós... nessa lâmina, o que está acontecendo agora, que é uma audiência pública e que faz parte da... do que nós estamos tratando, que é regulamentar na lei orgânica, o orçamento impositivo. Numa segunda etapa, é a regulamentação no regimento interno e o devido processo legislativo, todo o trâmite, prazos. como nós falamos, 1,2% em cima, ou melhor, da receita corrente líquida, e aí nós colocamos que a obrigatoriedade de execução é sobre 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior ao do planejamento. Distribuído de forma igual entre os vereadores, sendo que 0,6%, ou seja, a metade desse valor, obrigatoriamente destinadas a ações e serviços públicos de saúde. E também que contam para os 15% constitucionais, e aí que é o mais importante, as vedações. Não pode ser aplicado ou uma emenda ser direcionada à folha de pagamento, ou seja, à destinação de despesas de pessoal e em cargos também, ou seja, em investimentos ou outras despesas de custeio. Nós vamos colocar melhor na sequência. Então, uma das características do orçamento impositivo é que as emendas são individuais, ou seja, cada gabinete parlamentar vai apresentar a sua emenda, individual. Diferentemente de hoje, o que está previsto que são as emendas autorizativas, a emenda impositiva ela é pessoal. A emenda autorizativa hoje que funciona é impessoal. Como assim? A emenda impositiva ela tem que dizer para onde que vai, tem que especificar, tem que dar nome, indicar local, qualificação. Então, ou seja, também no orçamento, por isso que nós temos que alterar a lei de diretrizes orçamentárias, ela vai ter que dizer que se trata de um orçamento impositivo e também autorizativo. então, quando nós falamos que é um processo, aqui nós, Câmara de Vereadores, devemos nos preparar para também apresentarmos as emendas futuramente, e nós vamos ter tempo para isso, no sentido de que a emenda ela tem que ter dados técnicos, projeto, além de, como já acontece com as emendas autorizativas, em consonância com as leis orçamentárias, os indicadores que o governo municipal apresenta, os indicadores e programas de governo, ou seja, ela tem que estar totalmente compatível com os planos de governo, não é? Políticas públicas, então, por isso que está aí colocado que tem que ter a compatibilidade com as leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, plano plurianual, no caso, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Nós temos um exemplo aqui, prático, para colocar, por exemplo, quando a referência inicial que nós temos de receita corrente líquida é a receita que nós utilizamos se hoje estivesse, é um exemplo hipotético, é uma hipótese, vamos dizer assim, se estivesse funcionando o orçamento impositivo com tudo aprovado, nós iniciaríamos assim, quando da tramitação da lei orçamentária anual, nós teríamos como base é a receita corrente líquida do projeto que está em tramitação, por exemplo, se nós tivéssemos com tudo aprovado para o orçamento impositivo, nós utilizaríamos a receita corrente líquida do projeto de lei orçamentária de 2019. Aí, como exemplo, nós temos hoje 1,2% da receita corrente líquida, que é de R$ 533.068.614,70, isso representa um total de R$ 6.396.823,38. Isso seria o total destinado às emendas impositivas. Ora, nós dividindo por 21 gabinetes, caberia a cada gabinete parlamentar R$ 304.000, vou arredondar, R$ 304.000,00. Na prática, cada gabinete apresentaria emendas no total de R$ 304.000,00, e aí nós vamos para aquele exemplo prático, sendo que a metade, ou seja, R$ 152.000,00, obrigatoriamente para despesas de saúde. a SPS, ações e serviços públicos de saúde. E lembrando que não, que há a vedação de não apresentar emendas, no que se refere a despesas com pessoal e encargos. Aqui nós vamos dar um exemplo do que pode o vereador, o gabinete parlamentar, apresentar como emenda. São despesas de custeio, que eu tinha dito lá atrás, e despesas de investimento, que são despesas de capital. Ora, despesas de custeio, o que seria? Melhoramento e funcionamento, incluindo manutenção, reforma, capacitação de recursos humanos, que é possível, não pode, em despesas de pessoal, mas pode, capacitação de recursos humanos. Estudos e pesquisas, não é? Assim como com despesas de capital. O que seriam despesas de capital? Investimentos, incluindo construção, ampliação, aquisição de equipamentos e material permanente, em termos práticos. Vamos imaginar uma escola, por exemplo, ou uma unidade de saúde também, equipamento, um equipamento, um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, a reforma de uma sala, de uma quadra, ou também a construção de uma sala, uma biblioteca. Então, é tudo dentro de dados, projetos, são essas as despesas. Passou uma lâmina, mas eu já tinha dito. Com essa etapa de, digamos assim, de aprovação do orçamento impositivo, então, mais adiante, nós vamos, e também as nossas leis orçamentárias, só para frisar novamente, nós vamos ter um orçamento que será autorizativo e impositivo. Aqui nós podemos apresentar, mas isso aí nós vamos desmiuçar mais à frente, nas nossas, no processo todo, mas de forma resumida, vai permitir que os órgãos e entidades públicas, e aqui tem uma questão, mas aí é uma questão que nós temos que ver com, a questão, já temos previsão na LDO, em relação a entidades privadas sem fins lucrativos, nós temos um capítulo específico na Lei de Diretrizes e Orçamentais, que são entidades praticamente mais voltadas à assistência social, sem fins lucrativos, devidamente habilitados, nós temos que estar dois anos em funcionamento, tem uma série de requisitos. Nós vamos entrar nessa seara aqui, porque nós estamos fazendo um resumo do que essa emenda propõe. Depois temos a letra, vamos dizer assim, fria da lei, que é outra questão, nós tentamos só esmiuçar. Aqui, nós já tínhamos dito, a vedação de aplicação de emendas impositivas e em pagamentos de pessoal e em cargos, já foi dito. Aqui tem uma informação importante, por isso que nós estamos nos preparando, eu digo nós, a casa legislativa, para todos ficarmos qualificados na apresentação, para a apresentação de emendas, porque elas não podem ter erros e a gente fala, digamos assim, o termo que se usa na emenda constitucional 86 é impedimento técnico, são erros técnicos, por exemplo, se ela for apresentada tecnicamente errada, existe um prazo para que nós, para que sejam feitas algumas adaptações, mas assim, salvo impedimento técnico, ou seja, se a emenda ela for totalmente viável, tecnicamente correta, a não efetivação de emenda impositiva por parte do executivo municipal, aí nós colocamos aqui, sem nenhuma manifestação do mesmo também, em tese, constituirá improbidade administrativa nos termos dos artigos 11 e 12 da lei federal 8.429 de 1992, que é a lei de improbidade administrativa, ou seja, se a emenda está correta, tecnicamente correta e viável, legal, o executivo tem que cumprir diferentemente, aí a grande diferença também, em relação à autorizativa, autorizativa, que é como funciona hoje, simplesmente o poder executivo, se não quiser, não porque não pode, mas porque não há condições, por exemplo, mas se o executivo não quiser cumprir, ele não tem a obrigatoriedade de fazê-lo, então essa é a grande diferença. Resumidamente, foi uma tentativa de explicar aqui como funciona, ou como está sendo proposto, digamos assim, a emenda à lei orgânica, que insere o artigo 112-A, à lei orgânica do município, inserindo o texto da emenda constitucional 86-2015, que confere ao poder legislativo e ao município, que seja inserido na nossa legislação o orçamento impositivo. Acho que de forma resumida, é isso aí. Muito obrigado. Ricardo, só para continuar na tua explanação e para os telespectadores saberem como que funciona se mais de um vereador querer mandar a emenda para um lugar só, como que funciona aí, tu podia já explicar aí para nós? É, eu vou, essa pergunta, essa pergunta é boa, para o momento é muito boa, eu diria, assim, não existe contradição no que vai ser dito, a emenda é individual, porém, se há um projeto e esse projeto, por exemplo, é... Vereador Juba, como nós estamos ao vivo, o senhor pode usar o microfone da parte, até para que o público, até para que o público que está nos assistindo possa entender também e tirar as mesmas dúvidas que também nós temos. Não, não, presidente, só para elucidar, ajudar ele no exemplo, eu estou sugerindo como exemplo, por exemplo, a eletrificação do CDM que tem que ser toda trocada. É, eu posso pegar outro também, um projeto, por exemplo, digamos que vai ser reformada uma escola, nada impede que, como a escola, ela tem várias, digamos assim, etapas de manutenção e etapas de trabalho, isso tudo com um projeto básico, com metros, quadrados, cubos, termos de referência, que um gabinete, vamos, entre aspas, adote uma parte, por exemplo, a pintura, não é? Outro banheiro. Uma construção de um banheiro, digamos que tenha a construção de uma sala, só a sala para uma biblioteca, ou seja, e já é construção, investimento, ou seja, desde que esteja quantificado que aquela, digamos assim, parte da manutenção ou parte da obra custe X, nada, não tem impedimento legal que o gabinete, eu vou adotar, eu vou, é um imenso individual, certo? Até porque a emenda, ela vai ser apresentada, ela vai dizer, um exemplo prático, diferente do que é a emenda autorizativa, ela vai dizer a escola municipal situada, escola municipal de nome tal, situada na vila, tal, construção, ou seja, o objeto vai ter tudo identificado, tem tantos metros cúbicos, no projeto, essa etapa da obra, ou seja, claro, então, eu não sei se respondo à pergunta, pode acontecer isso, como também pode, uma escola, ela pode adquirir, vamos dizer assim, dez aparelhos de ar-condicionado para as salas, cada aparelho de ar-condicionado, aí já é despesa de capital, investimento, equipamentos e material permanente, investimento, então, eu respondo dessa maneira, não sei se está contemplada a sua... Só fazendo uma referência à sua explanação do projeto, para que o telespectador e aqueles que estão aqui também, se por acaso tenham dúvidas, esta lei, ela é a regulamentação do que já existe na Constituição Federal, é a regulamentação dentro do município, de Santa Maria, e a adequação ao orçamento do município, seria isso? Exatamente, exatamente, eu só quero fazer um agradecimento aqui, especial, eu digo agora, nós temos uma equipe da assessoria técnica, a minha colega Elisângela, que é aqui, que é oriunda do último concurso, então, nós temos dois assessores técnicos, a minha área, ou melhor, eu sou formado em ciências contábeis, e a Elisângela é formada em administração, então, está dando, vamos dizer assim, um casamento legislativo, muito importante, porque nós estamos agregando conceitos em cada área, isso é muito importante, e também agradecer que tudo que nós estamos fazendo, nós fizemos em equipe, trabalho em equipe, em conjunto, também agradecer a nossa estagiária, Mariana, no momento, está conduzindo as lâminas, então, a gente trabalha com motivação, um motivando o outro, e vamos em frente. Lembrando que o microfone de a parte está à disposição de todos, para, neste momento, então, tirarmos as dúvidas que sejam nossas, que sejam do público que nos assiste, e que, a partir de amanhã, um dia após a audiência pública, está aberto o prazo de 15 dias para a apresentação de sugestões por parte da comunidade. Isso significa que a comunidade pode vir até a Câmara, procurar qualquer um dos vereadores, e o vereador está, então, apresentando a emenda a este projeto. A comunidade sugere, conversa com o vereador, e o vereador poderá, então, dentro desse prazo, apresentar emenda ao projeto. As colocações do Ricardo, assessor técnico, foram bem explícitas e bem esclarecedoras. Eu sou professora pública estadual, e, realmente, em uma escola, Ricardo e demais presentes, inclusive o presidente da mesa. Existe a biblioteca que precisa ser ampliada, o banheiro reformado, separar os banheiros, enfim. Muito importante no momento em que esta possibilidade possa ser efetivada, de, com certeza, unir esforços para que, todos os anos, melhorias na rede pública, estadual, municipal, melhoria municipal, possam estar ocorrendo em diferentes locais da nossa cidade e região. Região urbana e região rural. Porque é de suma importância a qualificação dos espaços públicos, aqui falo de educação, mas não é só educação, para que, para que realmente possamos estar valorizando os profissionais da educação e os nossos alunos. Nós gostaríamos de perguntar, presidente, se, após todas essas explanações, se ainda há dúvida pelos presentes, para que os nossos telespectadores possam ficarem esclarecidos. nossos representantes da prefeitura também à disposição. Acho que o Leonardo. O Leonardo. Bom dia a todos, então, senhores vereadores, membros da comissão em especial, que está tratando, na verdade, dessa alteração da lei orgânica. Trago aqui, em nome do prefeito, um abraço no dia de hoje e dizer que nós estamos acompanhando a discussão dessa comissão e que, justamente como foi falado aqui hoje, acho que o tema é justamente esse. O que nós precisamos daqui para frente é conversar a respeito, dialogar. Essa questão de alterar o orçamento é uma coisa que, para o executivo, é um pouco complicada, porque isso demanda toda uma questão de ordem técnica, e precisa um tempo para isso. Então, esse tempo, na verdade, que, em princípio, está sendo colocado aqui para que isso fique para 2020, é um tempo importante para que a administração pública, então, possa fazer essa verificação, fazer os debates, fazer as discussões com as secretarias. Claro, trazendo aqui já também para os senhores que a gente sabe que é um instrumento importante de atuação parlamentar, porém, nós trazemos aqui com preocupação e, por isso, na verdade, necessidade de fazer esse diálogo daqui para frente, que, como isso vai alterar o orçamento das secretarias, então, algumas secretarias que já demandam poucos recursos, elas terão que, efetivamente, trabalhar com uma forma mais eficiente, mas também visando buscar algumas outras situações de recursos. e também deixar aqui também uma ressalva de que é importante esse trabalho em conjunto com o Parlamento na busca do aumento e do incremento da receita corrente líquida. Então, isso é fundamental. Então, daqui para frente, eu gostaria de deixar pautado isso para que nós possamos também aproveitar essa discussão para implementar formas de aumentar a arrecadação no município, que, como os senhores sabem, ela é pequena frente a todas as necessidades que nós temos. Então, só deixar essas colocações aqui e dizer que nós estamos à disposição dos vereadores e da comunidade para debater esse tema, que é importante e que afeta a vida de todos nós. Então, seria isso. Muito obrigado, Marquinhos. E até para salientar que, no início, nas primeiras reuniões ordinárias da comissão, a gente se tinha uma ideia, não se tinha ideia de prazo que poderia começar a valer o projeto. E depois, então, a gente descobriu que não haveria tempo hábil dentro da regulamentação para valer o ano que vem. Como a ideia do projeto não é um projeto com tempo devido a contado, ele é um projeto que se perpetue, é muito importante que a gente, foi muito pertinente a sua fala, esclarecendo que ele só vai valer a partir de 2020. E que, então, todo esse período do início agora, depois da aprovação, e durante o ano que vem, ele estará perfeitamente adequado, é o que a gente quer, deseja, e que tem que ser assim, adequado ao orçamento do município, para que não haja nenhuma previsão, imprevisto sobre qualquer situação financeira. continuamos à disposição. Leonardo. Bom dia a todos, sempre um prazer retornar a esta casa. Quero cumprimentar a Nizete, o Marcos, os colegas do Executivo, os vereadores, o pessoal que está presente aqui, Ricardo, sempre uma grande honra e um prazer te ouvir falar e te ver, o presidente, o vereador Vanderlei, o vereador Celito, o vereador Adhemar. Talvez eu fale o óbvio, mas, como dizia o poeta, o óbvio deve ser dito. Parabenizar pelo projeto, que, na verdade, isso já ocorre em nível federal, mas até para não criar, de repente, uma falsa expectativa para a população, ainda mais no nível que a gente vem, qual é o nível, de onde a gente vem, da assistência social, que se trata muito com organizações sem fins lucrativos, que necessitam de dinheiro, que, aliás, a gente repassa recursos para que executem serviços essenciais no município e não para que mantenham somente as organizações, evidentemente. Mas o óbvio que eu disse é o seguinte, a emenda impositiva é destinada, vamos dizer que, vamos fazer um, destinar algo relacionado à criança e adolescente, por exemplo. Muito bem, vai um valor X que vai cair num fundo no município, no caso, no fundo municipal da criança e adolescente. Vamos destinar para o idoso, vai cair para o fundo municipal do idoso. E, a partir daí, tal qual ocorre em nível federal, quando vem uma emenda parlamentar, existe um procedimento, um processo. Se esse processo não é respeitado, não é cumprido, essa emenda retorna. Então, em nível municipal, a gente tem que respeitar o seguinte, aquela lei federal que regulamenta parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Que lei que eu estou falando? Lei federal, número 13.019 de 2014, com alterações de 2015. Se isso não for respeitado, essa lei, o chamamento público, ou se for caso de inexigibilidade ou por dispensa, essa emenda impositiva, ela retornará para o fundo ao qual ela foi destinada ou retornará para o... Acho que é assim, Ricardo, pode me corrigir, mas, digamos, para o orçamento geral do município. Eu entendi mais ou menos assim quando eu lia as questões todas. Então, eu só queria deixar registrado porque, de repente, a instituição ou as instituições vão se manifestar ou vão ficar sabendo disso e pode criar uma falsa expectativa e até mais ainda, porque todos os senhores sabem dessa casa que, às vezes, há algumas questões muito delicadas em relação a isso, de manifestos aqui, a gente vem e explica. Como ocorreu a questão das pessoas com deficiência e tal, até para não criar uma falsa expectativa para eles e também para que não haja um certo, falando entre aspas agora, um conflito entre a secretaria e essas instituições. Então, há de ser respeitado todo um procedimento tal qual ocorre com as emendas parlamentares. Eu sei que é óbvio o que eu estou dizendo, mas, como é uma audiência pública e as pessoas estão assistindo, eu acho que é interessante esse registro. Obrigado. Leonardo, um bom dia para ti também. Tu viesse só a corroborar o que o presidente, os membros da comissão, eu e nós estávamos conversando, que trata-se de um processo. Por isso que esse prazo aí, nós temos todo ano para trabalhar, a partir de agora. Ou seja, olha quanta coisa tem pela frente. Nós temos o projeto de emenda à lei orgânica, a alteração do regimento interno, a questão da disponibilidade, da alteração da lei de diretrizes orçamentárias, o regimento interno vai dar todo o rito do processo legislativo. Nós temos, o que tu estás colocando, é também nós prepararmos, nós temos que nos preparar a estarmos capacitados, a casa, todos os gabinetes têm que estar capacitados a apresentarem emendas e não ter dúvidas nenhuma. Então, o que tu colocou é mais uma questão que demonstra que temos, na nossa realidade, nós temos o tempo e, por etapas, um planejamento por etapas, nós conseguimos atingir. Então, essa questão que tu colocou tem que ficar bem clara também, é que são muitas, o próprio projeto de emenda, são vários, incisos, é um artigo com vários parágrafos, diria até incisos, mas parágrafos e tal, e tem muita questão técnica lá, mas que ela, cada letra do que está sendo proposto na emenda da lei orgânica, ela tem que ficar dominada, esclarecida por todos. Mas, eu considero bastante pertinente o que tu colocasses. eu gostaria de contribuir no meu entendimento. O senhor quer falar antes? Por isso, nós estamos, este é o motivo desta comissão, de nós compreendermos, aprendermos, a equipe técnica é muito esclarecida, fantástica, extremamente responsável. responsável. De forma alguma, nós, nós, enquanto Câmara de Vereadores, vamos deixar de fazer o correto. por isso que até nós sugerimos a todos os que nos assistem, a todas as pessoas que ficam através da imprensa sabendo dessas informações, que eles possam vir até os gabinetes para que possamos esclarecer e agora vai entrar o período de aceitação das emendas, vindo das comunidades, das pessoas, e neste período nós já vamos poder esclarecer, porque a lei é clara, e o Ricardo explanou muito bem, será possível, sim, destinar 50% é obrigatório para a saúde e os outros 50% para investimentos, de acordo com a lei, em espaços institucionais, correto, Ricardo? Em espaços constitucionais. Então, sendo assim, até porque tem que ter CNPJ, tem que ter toda uma normativa explicitada na lei. Então, ressaltamos, não é, presidente? E o vice-presidente Demário Poussou, bom, que as pessoas venham até a Câmara de Vereadores, tirem suas dúvidas, deem suas sugestões, para que fiquem todos esclarecidos, e quem sabe a dúvida de um é a solução ou o encaminhamento, às vezes, de temas que a gente não consegue ter a compreensão. Mas estamos convidando para virem até nós e sanarem. Antes de passar a palavra para o vereador Deco, eu recebi aqui uma colaboração da assessoria legislativa sobre as emendas que serão apresentadas, se forem, pelos vereadores durante esse período. mesmo o vereador apresentando uma emenda, ela terá que ter um terço de assinaturas, no mínimo, seis assinaturas por emenda. Sete, no caso, seis, mais a do autor. Vereador Deco. Bom dia, vereador Wanderlei, demais colegas parlamentares, ao público presente. De imediato destacar a nossa alegria de ter aqui na casa os colegas do Poder Executivo. ao nosso colega Marcos, ao colega doutor Léo e demais que se encontram, a nossa gratidão pela atenção que estamos recebendo, eu diria, neste tema que tende a cada vez mais nos aproximar, executivo e legislativo. E percebam que ele vem por um princípio de simetria, a partir da PEC do Orçamento, a PEC 358, que resultou aí na emenda 86, o governo federal já passou, a partir de 2015, a executar esta proposta, que ela vem para oxigenar as comunicações. As comunicações entre o legislativo e o executivo e entre os membros do próprio legislativo. Isso é bom porque fortalece uma nova cultura. E eu tenho destacado nesta casa a ideia de que todo o restato, o estado de direito, de leis, ele parte de um estado de cultura, da percepção, da necessidade, de uma nova conduta. E esta conduta nos conduz a um diálogo permanente. Explico, entre os colegas da casa, se todos nós, vereadores, temos uma perspectiva de hoje 152 mil reais serem investidos para a saúde, outros 152 mil reais para uma outra área, e aqui já defendo a sensibilidade dos colegas de investimentos na área do meio ambiente, somando 10 colegas, teríamos aí 1 milhão e 500 mil reais. Cinco colegas, 750 mil reais. E por que digo isso? Porque um investimento como a revisão de um sistema elétrico de um centro desportivo municipal demanda muito mais do que 150 mil reais. Então, a necessidade de um diálogo nosso para, a partir do firmamento de uma proposta e de um investimento que ele deve mensurar já o valor integral de determinado, determinada obra, reforma, investimento, tenhamos a certeza de que ele vai ser executado. esta ideia de um orçamento impositivo. Dialogando com o poder executivo, nós vamos compreender o seguinte, quais são as prioridades hoje do executivo nos postos de saúde, nas escolas. E, a partir daí, ouvindo também a população, aqueles que fortalecem a nossa legitimidade aqui, nós podemos aproximar esta possibilidade do executivo com a necessidade e da sociedade. Então, eu quero, de imediato, compartilhar esta alegria por estarmos debatendo um tema tão importante para o município de Santa Maria, que outras reuniões possam ocorrer para que a gente possa chamar aqui demais representantes da sociedade civil e também de outras secretarias. Eu sei que teremos tempo para isso, nós estamos aqui dialogando algo que vai ser implementado, executado, concretizado, consumado, a partir da ideia de 2020. Agora, percebam, planejamento. Planejamento é um dos principais princípios de qualquer administração pública, de um processo administrativo. Então, nós estamos aqui, o quê? Já, num período embrionário, desenvolvendo um planejamento com ampla informação. Meu agradecimento, doutor Ricardo, Wanderlei, Ademar, a Celita, ao Juliano Soares, que estava aqui também com a gente, e à assessoria dos demais vereadores que estão aqui, porque este é o caminho. Nós aproximarmos as potencialidades do município, o orçamento, o recurso, o dinheiro, das reais necessidades, atentos ao fato de que todo investimento mensurado tem que ser realizado. Não adianta dispor de uma verba que não será suficiente para o atendimento daquela demanda. E isso, na minha leitura, irá fortalecer uma solidariedade muito grande entre os colegas da Casa e esta relação com o Poder Executivo. Meu, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Deco. Eu quero reforçar quando o senhor fala em construção. É exatamente isso. nós três aqui formamos a comissão, junto com a assessoria técnica, junto com os demais vereadores. Nós somos a representatividade dos 21 aqui e trocamos ideia diariamente sobre todos os temas e sobre esse, com certeza, não é diferente, porque ele é um tema que vai, no meu entendimento, beneficiar a todos nós que somos parte da sociedade do município. Cada um de nós que estamos aqui presentes, moramos em uma localidade, vivemos os problemas daquela localidade, então, nós temos um entendimento e a sabedoria do que lá, qual a necessidade daquele local e da forma que poderá ser, então, isso resolvido. então, esse processo realmente é um processo de construção. Estamos aí, então, encaminhando para o final da nossa audiência pública, agradecer a presença do nosso procurador, Lucas Sacol, a presença do nosso assessor legislativo, Astrogildo, de todos os assessores, assessoria jurídica, assessores parlamentares aqui da casa, representantes da prefeitura, imprensa, vereadores que estiveram aqui presentes, então, eu encaminho para fazer as suas considerações finais o vice-presidente da comissão, vereadora de Mário Pozzobon. Mais uma vez, nossos parabéns, vereador Vanellet, por essa brilhante ideia que vai trazer um momento ímpar para essa Câmara de Vereadores, onde nós vamos poder fazer essas emendas, essas destinações e poder ajudar algumas entidades da nossa cidade. Parabéns, agradeço a presença de todos, colocamos, como sempre, no final das nossas falas do nosso gabinete, o gabinete 17, inteiramente à disposição da comunidade santamarense. Muito obrigado, um abraço a todos. Passamos, então, a palavra para a nossa relatora, vereadora Celita. Ressalto aqui a importância deste trabalho, da explanação a todos e todas do que poderá vir neste período de construção de um projeto que vai favorecer intensamente a milhares de pessoas na nossa cidade. Agradecer a participação nesta comissão. Como relatora, certamente, vamos estar todos juntos trabalhando em prol do que fique melhor para todos nós. Parabenizar aos presentes, às assessorias, porque, certamente, é um momento de muita aprendizagem. Coloco à disposição meu gabinete, gabinete número 8, para qualquer dúvida ou encaminhamento que as pessoas possam ter. Um forte abraço e que possamos, cada um de nós, dar o nosso melhor para fazermos um bom trabalho até o final desta comissão. Ricardo, alguma consideração final, por gentileza? Não, só agradecer a oportunidade, a assessoria técnica, você coloca, mais uma vez, à disposição, e todos nós estamos aprendendo, é um aprendizado diário. Agradecer também a mais uma, a presença de todos, estamos iniciando o processo e vamos em frente. Muito obrigado. Ao finalizar, então, quero relembrar o prazo, a partir de amanhã, dia 8, até o dia 22 de novembro, está aberto o prazo para as emendas. Relembrando que a comunidade pode trazer sugestões, encaminhar para um dos vereadores que estará apresentando uma emenda e, a partir daí, então, esta emenda terá que ter assinatura de um terço dos vereadores, o que se refere a seriam sete. E o prazo final, dia 22 de novembro. Agradeço a nossa secretária Patrícia Turquete, então, que colaborou para a organização da nossa audiência pública. Um bom dia aos nossos telespectadores, um bom dia aos meus companheiros de comissão e um bom dia a todos que aqui compareceram e, como frisou a nossa relatora, a vereadora Celita e a vereadora Demar, os nossos gabinetes estão, nesse período, em ter à disposição de todos para qualquer dúvida que se fazer necessário um esclarecimento. Muito obrigado a todos e encerramos, então, a audiência pública. a audiência pública. Esperava baixar as letras e aguarda não. E aí 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 O que é isso?